Hoje, pô, o Osmar Terra, de novo, o Osmar Terra, aquele lá que a gente no início falou aqui, que foi o secretário de Cultura, né? O Osmar Terra, hoje, meu irmão, ele foi massacrado na CPI, porque os caras, entendeu? Ele era super negacionista, né? Totalmente negacionista, contra a máscara, contra a vacina, contra o isolamento, contra tudo. E não adiantou ele falar que não, porque os caras hoje puxaram os vídeos e falaram, vamos assistir. Passaram um clipe dele, um clipe dele de uns três minutos, ele só falando as merdas que ele falou. Os caras relembraram a ele hoje. E como que foi? Não vi isso aí? E como que ele reagiu? Não, essa CPI, ela tá sendo, ela tá mostrando ao país realmente a verdade. Ela tá mostrando ao país por que veio e o que realmente acontece. Essa CPI, ela não vai ser a CPI que as pessoas, existe um ditado em Brasília, que a CPI começa...